Olá, sejam bem-vindos a esta lição de guitarra, onde vamos aprender a música Feliz Navidade, do José Feliciano. Esta é uma lição que estou a preparar especificamente para os meus alunos, pois é uma música que vamos tocar agora na próxima audição de Natal, que é daqui, sensivelmente, um mês. Portanto, vou dividir esta lição em duas partes. A primeira parte, que é para os alunos mais avançados, onde vamos analisar as guitarras tal qual como elas são, nota a nota, a guitarra 1 e a guitarra 2. E uma segunda parte, para os alunos de iniciação, onde vamos facilitar um bocadinho as coisas e vamos tocar a música com apenas 4 acordes e eu vou explicando passo a passo. Ok, vamos então começar. Feliz Navidade 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 E etc. Depois continua de forma semelhante. Ok. Esta guitarra é muito fixe. Deixem-me tocar agora frase a frase. Basta seguirem a partitura para perceberem. Então, primeira frase. Vou repetir. Segunda. Repito. Terceira frase. Vou lá à primeira. Repito. Quarta frase. Novamente. Assim termina a introdução. Na parte do referão, primeira frase. Repito. Particamente é de sabor peixe de mi menor. Segunda frase. Repito. Terceira frase. Vou lá à primeira. E depois conclui. Frase um bocadinho mais longa. Vou fazer só a segunda parte. Partido com o passo de 14. Agora juntar tudo a partir do compasso de 13. Três, quatro, um. E este foi o primeiro final. Quando vamos para o segundo final, para o compasso de 17. Saltamos do compasso de 13 para o 17. Fica. Vou repetir só este segundo final. Praticamente é descer a escala de Ré. Ok? Agora posso, se calhar, tocar tudo a uma velocidade mais lenta. Tentem tocar comigo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E é isto. Não se esqueçam. Escala de Ré. Não se esqueçam de aquecer primeiro, treinar devagarinho e depois ir subindo progressivamente a velocidade. Boa sorte e divirtam-se. Esta parte está muito fixe. Ah, claro, falta a outra parte. A outra parte é simplesmente fazer estes voicings na posição de Ré e posição de Lá, conforme está aí na folha, e tocar de uma forma destacada. Ou seja, não se esqueçam que a sequência é Sol, Lá, Ré, Si menor. Sol, Lá, Ré. Então fica 1, 2, 3 e... Depois é só repetir. Ok? Bom trabalho, boa sorte. Divirtam-se. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! na introdução. Ok. Faço as suas notas baixinho. Agora. Segunda frase. Aliás, através da segunda frase, apresenta o compasso 5. Próxima frase, já no refrão. Outra vez. Próxima frase, que posso fazer aqui. Portanto, as notas são faz o sonido, ré, lá, só faz o sonido. Eu posso fazer aqui. Como preferirem. Agora, o compasso 13. Novamente a frase do compasso 9. E depois. Agora vou subir esta escala. Fazendo um crescendo. Este é o primeiro final. Depois vai para o compasso 9 novamente. O compasso 11. Aqui ou aqui, não é? Como preferirem. Eu prefiro aqui atrás. O compasso 13 novamente. E agora finaliza no segundo final. Ok. Novamente. Vamos já para fazer tudo. Uma velocidade lenta. E com uma pulsação constante. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Peço desculpa. Ali faltava mais um compasso. Depois é que volta para o 9. Ok. Então, a partir do 9. Mas para o segundo final. Um, dois, três, quatro. 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 Ok. É isto. É treinar em frase a frase. E progressivamente irem subindo a velocidade. Até conseguirem encher a velocidade desejada. Ok. Bom trabalho. E divirtam-se. Antes de mais, aconselho os alunos a fazerem os acordes de uma forma descontraída. Habituando os dedos da mão esquerda a irem ao sítio correto. Fazendo as transições. Depois treinando o ritmo separadamente. E depois só mais tarde é que juntem as duas coisas. E mais tarde, quando se sentirem preparados, tentem me acompanhar e tentem tocar comigo. Ok. Vamos então rever os acordes que temos nesta música. Ré maior. Sol maior. Lá maior. E Si menor. Ok. Treinem bem estas passagens. Treinem bem os quatro acordes. Especialmente o Si menor. De forma que eles fiquem fáceis de fazer. De forma que os dedos vão para os respectivos sítios quase de uma forma automática. E acima de tudo descontraída e sem força. Sem tensão a mais. Ok. Relativamente ao Si menor. Se não conseguirem fazer aqui a barra com o dedo 1. Podem só tocar, por exemplo, nas quatro cordas de baixo. Ou nestas quatro cordas do meio. Esquecem da primeira corda. Ok. Então, bom trabalho. Treinando aqui as passagens destes acordes. Relativamente ao ritmo 1. Que vocês têm na vossa folha. São simplesmente colcheias. Portanto, a mão para baixo e para cima. E vou abafar no 2 e no 4. Portanto, sem abafar eu vou estar a fazer apenas isto. Portanto, 1 e 2 e 3 e 4. E 1 e 2 e 3 e 4. Agora abafando o 2 e 4 fica. 1 e 2 e 3 e 4. E 1 e 2 e 3 e 4. E 1 e 2 e 3 e 4. Como é que eu abafo? Portanto, simplesmente colocando a palma da mão sobre as cordas. E deixando escorregar a palheta logo de seguida. Assim. Em câmara lenta, o que eu estou a fazer é isto. Encosto a palma da mão. E depois deixo escorregar a palheta. De uma forma muito descontraída. De uma forma muito automática. Só deixando cair a mão sobre as cordas. E tirando este som percussivo. Ok? Então dá este efeito. Treinem isto. E depois, quando estiverem preparados, toquem comigo. Ok? A parte de introdução. A parte de introdução é Ré, Sol, Lá, Ré. Ré, Sol, Lá, Ré. Portanto, é Ré, Sol, Lá, Ré duas vezes. Vou então aplicar o ritmo 1 a esta parte. Se já conseguirem tocar comigo, força. Vou fazê-lo de uma forma bem lenta. 1, 2, 3, E. Ré outra vez. Agora vou parar no Ré. E aqui entra o refrão que vocês têm na vossa folha. Em que vamos ter a sequência Sol, Lá, Ré, Ré. Sol, Lá, Ré, Ré. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspera o ano e a felicidade. Tentem então de ficar comigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspera o ano e a felicidade. De seguida, vamos para a segunda parte. Ou para a parte B. Em que conforme tem na folha, tem o ritmo 2. E tem os acordes Sol, Lá, Ré, Si menor. Sol, Lá, Ré. Vamos aplicar o ritmo 2, que é simplesmente semínimas. E tentando tocar se tacado. Portanto, fica assim. Portanto, se conseguirem baixar a palma da mão sobre as cordas para cortar um bocadinho o som, ou levantar ligeiramente aqui os dedos à mão esquerda, ótimo. Se não conseguirem, também não faz mal. Vou exemplificar. Portanto, não é preciso tocar em todas as notas do acorde. Basta tocar em 3 ou 4 para o movimento ficar mais curto e ficar mais fácil. Mais uma vez, tentem tocar comigo. E ok, é isto relativamente à guitarra mais simples, à Easy Guitar. Guitarra de Iniciação. É basicamente isto. Durante toda a música, é só uma questão de depois juntarmos todas estas partes. Ok? Então vá, não desistam. Força e bom trabalho. Então, vamos ao lecar. Ó. Feliz Navidad Feliz Navidad Um, dois, três, quatro, um Um, dois, três, quatro, um Primeiro final Dois, três, quatro, um Dois, três, quatro, um Dois, três, quatro, um E é isto Feliz Navidad 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 Ok, vamos tocar agora de uma forma mais lenta, se quiserem tocar comigo. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Um refrão. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. E é isto, um tom acima.